O meu era foi das amores, se eu cantassei de um povo adivinho Eu cantei muitos bar e portão, e também nos teatros caipinhos Eu cantava que o amor em mim, pra que os arrebados e pra que eles catiram E o povo do bar e virava, porque o mal feito da dor mais jantir Foi cantar numa rica fazenda, de uma dona que veio das filhas Lá os orgasms de amedrontar, por me ver de mim as cordas caem frio Foi fazer a minha saudação, quase que me puseram na ingria Lá perdi meu chapéu, me gastou, mas salvei minha vida e da dor mais jantir Foi no ar que um casamento, nós saímos passear na vida Quando foi da igreja prosseguir, nós dois eram os primeiros da fila O escrivão fez um ar de senso, respondi no meu ódio caipira Perguntou como é que eu chamava, me chamava, me chamava, fui me da dona jantir A partei da formosa morena, por enredo da prima corfinha Ela andava só triste chorando